A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Onde você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não tem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Vem-me por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu bendito desse amor Eu já vou ser o que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você E você não tem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Vem Vem matar a saudade Eu preciso desse amor Eu já vou o jeito que for Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Vem 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 Seja pouco Sei que errei Demais Mas eu já Paguei o preço Pede pra ela Voltar Atrás A falta que ela me faz Me dói Eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Do seu sorriso Fica comigo Deu seu sorriso Eu não vivo Fica comigo Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Volta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Desilusão Que isso é mal Você me afronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em tantos Num tédio total E isso é mal Tua atitude anormal Me deixa querido Coração partido Preciso 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 Me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Sua atitude anormal Me deixa querido Me deixa ferido Me deixo ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no teito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, que vontade de viver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, que vontade de viver A saudade de você, que vontade de viver Preciso te falar tudo o que sinto Abrir meu coração Se não vou ficar louco Ei Não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Viver sem ela Não me dá pra suportar Se não falo Se não fosse Pede para lá Viver sem ela Pede para lá Viver sem ela Me dá pra suportar Viver sem ela O que eu a pessoa Viver sem ela Viver sem ela Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Preciso Do seu sorriso Viver sem ela Tô chegando, já vou indo Vou ficando Tô saindo A minha vida é sempre Desse jeito Tô chorando Tô sorrindo Tudo é triste Tudo é lindo Entregue essa saudade Que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando Já vou indo Vou ficando E tô saindo A minha vida é sempre Desse jeito Tô chorando Tô sorrindo Tudo é triste Tudo é lindo Entregue essa saudade Que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Sem que nem tudo se perdeu Sem que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus 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 Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou É Agora está pedindo Pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi eu Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah, ah Tchum, tchum, tchum Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Ajo que eu ver Não posso te perder Não dá pra viver Se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Ajo que eu ver Não posso te perder Não dá pra viver Não dá pra viver Se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Eu não sou nada longe de você Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Meu coração só sabe te querer Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Se apagar Ah Ah Tchur Tchur Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah, ah A noite no meu quarto folidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar E amor a esse Que nunca está aqui Sempre por aí Loge de mim E amor a esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Que é o princípio Que é o princípio Que é o princípio Que é o princípio A noite no meu quarto folidão Fico olhando as estrelas Procurando a saudade Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Que é o princípio 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 Vem, vem matar a saudade, que vontade de te ver, estou louco por você, vem, me traz a felicidade, eu preciso desse amor, beijar do jeito que for. Vem, vem matar a saudade, que vontade de te ver, estou louco por você, vem, me traz a felicidade, eu preciso desse amor, beijar do jeito que for. Você me destruiu quando alegou um novo amor, disse que eu já não era mais seu cobertor, Nas noites frias de tristeza e solidão. Só que, ao perceber, que seu lindo sonho se acabou, estava só, não tinha mais seu novo amor, vem me implorar, que eu aceitasse seu perdão. Jura Você me destruiu quando alegou um novo amor, Dizem, disse que eu já não era mais seu cobertor, nas noites frias de tristeza e solidão. Só que, ao perceber, que seu lindo sonho se acabou, estava só, não tinha mais seu novo amor, vem me implorar, que eu aceitasse seu perdão. Jura 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 Eu não me escondo, eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho Quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu não me escondo, eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho Quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero te abraçar, eu quero te beijar Quero te amar, eu quero o que você quiser Quero o teu querer, eu quero só você Quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero te abraçar, eu quero te beijar Quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer É rapaziada, senti firmeza Hoje não pode parar, o pacote tá quente Não deixe esfriar Gente de todo lugar vem chegando Sorrindo, querendo sambar Hoje não pode parar, o pacote tá quente Não deixe esfriar Gente de todo lugar vem chegando Sorrindo, querendo sambar Olha só a alegria do povo Bato cada presente de novo Recordando as canções que fizeram sorrir e chorar Vou na fé espalhando a magia Esse cheiro de festa no ar Desce o morro contra a eternidade Pregando a verdade Invade a cidade sem clonidade Mostrando a verdade da gente de cá Hoje não pode parar, o pacote tá quente Não deixe esfriar Gente de todo lugar vem chegando Sorrindo, querendo sambar Hoje não pode parar, o pacote tá quente Não deixe esfriar Gente de todo lugar vem chegando Sorrindo, querendo sambar Anacleto tá todo elegante Irineu passou desodorante Augustinho acenou pra Maria e chamou pra dançar Seu Onofre chegou da Bahia Trouxe uma pra diretoria Uma dúzia de flote ao fazemos Vestido de renda A tabela iracema E compôs um poema Pra ver se a morena decide casar Hoje não pode parar, o pacote tá quente Não deixe esfriar Gente de todo lugar vem chegando Sorrindo, querendo sambar Hoje não pode parar, o pacote tá quente Não deixe esfriar Gente de todo lugar vem chegando Sorrindo, querendo sambar Feijoada da dona Rosinha Tem cerveja, tanta caipirinha José Carlos tomou Mas 10 não se afasta do bar Já conheço bem essa história Eu já sei como vai terminar Ainda lembro a semana passada Com a pinga malvada O pobre do Zeca errou na estrada E dormiu na calçada Do seu Ademar Hoje não pode parar, o pacote tá quente Não deixe esfriar Gente de todo lugar vem chegando Sorrindo, querendo sambar Hoje não pode parar, o pacote tá quente Não deixe esfriar Gente de todo lugar vem chegando Sorrindo, querendo sambar Feijoada da dona Rosinha Tem cerveja, tanta caipirinha José Carlos tomou Mas 10 não se afasta do bar Já conheço bem essa história Eu já sei como vai terminar Ainda lembro a semana passada Com a pinga malvada O pobre do Zeca errou na estrada E dormiu na calçada do seu Ademar Hoje não pode parar, o pacote tá quente Não deixe esfriar Gente de todo lugar vem chegando Sorrindo, querendo sambar Hoje não pode parar, o pacote tá quente Não deixe esfriar Gente de todo lugar vem chegando Sorrindo, querendo sambar Obrigado mestre Arlindo Como é lindo o seu cantar de galá Hoje não pode parar, o pacote tá quente Não deixe esfriar Eu vou ser um bom menino Pra Jesus de abençoar Hoje não pode parar, o pacote tá quente Não deixe esfriar Bom remédio pra tristeza É ver o dia clarear a samba Hoje não pode parar, o pacote tá quente Não deixe esfriar É rapaz, essa roda tá boa demais É ver o dia clarear a samba É ver o dia clarear a samba Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou guisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade Sonhar com a superioridade Que o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou andar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Um chinelo no pé E viola na mão Uma roupa qualquer Sem chamar atenção Sem chamar atenção E do caminho tem a direção E do caminho tem a direção Da vontade da sede de invadiação E hoje Hoje Tô pra qualquer parada Vou pela madrugada Vou pela madrugada Sou amigo da manhã Hoje Hoje Quero só alegria Confirmar na boemia Se ainda sou um bam 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 Hoje Quero bem mais da vida Por qualquer ferida Que tiver no coração Quero até fazer Um samba novo Reencontrar no meu povo Motivo pra inspiração Brinda a todas Que tiver direito Lavar a alma e o peito Na mais preta emoção Um chinelo no pé E viola na mão Uma roupa qualquer Sem chamar atenção De bem pra vida O caminho tem a direção Da vontade Da sede De invadiação E hoje 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 Tô pra qualquer parada Vou pela madrugada Sou amigo da manhã Hoje Hoje Quero só alegria Confirmar na boemia Se ainda sou um bam 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 Hoje Quero bem mais da vida Por qualquer ferida Por qualquer ferida Que tiver no coração Quero até fazer um samba novo Reencontrar no meu povo Motivo pra inspiração Motivo pra inspiração Brinda a todas Que tiver direito Lavar a alma e o peito Na mais perfeita emoção Tchau 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 De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar pra sempre. Música De tudo eu vou fazer, eu quero te amar, eu quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar pra sempre. Música Você subiu no conceito, merece todo o respeito, manda no meu coração. Música Mata minha vontade, a nossa intimidade, é carga de alta tensão. Faz de mim, seu protetor, um guerreiro fiel, tão valente, escravo do amor. Música Faz de mim, um ser capaz, de arrancar as estrelas do céu pra te dar muito mais. Sabe acender meu prazer, sabe me realizar, posso jurar pra você, o amor encontrou seu lugar. Não tem nada melhor que amar. Música Sabe acender meu prazer, sabe me realizar, posso jurar pra você, o amor encontrou seu lugar. Não tem nada melhor que amar. Alô, bateria! Xande de Pilar, dá licença. Música Você subiu no conceito, merece todo o respeito, manda no meu coração. Música Mata minha vontade, a nossa intimidade, é carga de alta tensão. Música Faz de mim, seu protetor, um guerreiro fiel, tão valente, escravo do amor. Música Faz de mim, um ser capaz, de arrancar as estrelas do céu pra te dar muito mais. Música Sabe acender meu prazer, sabe me realizar, posso jurar pra você, o amor encontrou seu lugar. Música Música Sabe acender meu prazer, sabe me realizar, sabe me realizar, posso jurar pra você, o amor encontrou seu lugar. Música 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 Valeu, Nuno Baixo, muito obrigado pelo convite, salve o Zamba, salve Portugal. Música 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 Quando você me pergunta, que faço grudada em você, onde você vai eu vou, onde está estou, tento disfarçar não consigo, pois todo mundo vê. Música Que amizade, que nada, é amor demais por você, esse sentimento que eu trago no meu peito, agora não tem jeito, não dá mais pra esconder, se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que se encarrego comigo, é amor demais por você. Música 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 Quando você me pergunta, o que faço grudada em você, onde você vai eu vou, onde está estou, tento disfarçar não consigo, pois todo mundo vê. Música 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 Se você quiser, eu vou, estou afim, faz tempo, se você me chamar, eu vou, estou afim, faz tempo, se a vida é muito boa, com você é bem melhor. Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior, faz tempo, estou querendo um lance com você, faz tempo. Se você quiser, eu vou, estou afim, faz tempo, se você me chamar, eu vou. Estou afim, faz tempo, se a vida é muito boa, com você é bem melhor, se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior. Faz tempo, estou querendo um lance com você, faz tempo. Faz tempo, estou querendo um lance com você. Faz tempo, estou querendo um lance com você. Faz tempo, faz tempo. Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda. Eu acordo suado de tanto prazer. Só não consigo esquecer de uma vez, o amor gostoso que a gente faz. É o bastante pra me envolver com você, cada vez mais. Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda. Só não consigo esquecer de uma vez, o amor gostoso que a gente faz. É o bastante pra me envolver com você, cada vez mais. Só não me faça esquecer teu perfume, nem teu beijo marcante demais. Essa forte paixão que nos une, é o desejo que me satisfaz. Peço os olhos e vejo teu rosto, ainda sinto teu corpo no meu. Assim como a une e a carne, somos você e eu. Como o encontro do vinho e a taça, encaixe perfeito, medida exata. Assim o teu beijo embriagador, me vejo escravo desse teu amor. Chega aí picolé! Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda. Eu acordo suado de tanto prazer. Só não consigo esquecer de uma vez, o amor gostoso que a gente faz. É o bastante pra mim envolver com você, cada vez mais. Só não me faça esquecer teu perfume, nem teu beijo marcante demais. Essa forte paixão que nos une, é o desejo que me satisfaz. Fecho os olhos e vejo teu rosto, ainda sinto teu corpo no meu. Assim como a une e a carne, somos você e eu. Como o encontro do vinho e a taça, encaixe perfeito, medida exata. Assim o teu beijo embriagador, me fez escravo desse teu amor. Assim o teu beijo embriagador, me fez escravo desse teu amor. Assim o teu beijo embriagador, me fez escravo desse teu amor. Assim o teu beijo embriagador, me fez escravo desse teu amor. Entre lisadas fiquei, na claridade esperei Você não veio, medo ou receio Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida O apagar de outro mano Eu sei, nem sei, fui traído Mas tudo é beleza, mas vale a franqueza Eu comunico na oferta Espero que neste universo Alguém me queira como eu Toco de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quanto me engana Entre cantões que ouvi Entre notícias que li Entre risadas fiquei, na claridade esperei Você não veio, medo ou receio Entre cantões que ouvi, entre notícias que li Entre risadas fiquei, na claridade esperei Você não veio, medo ou receio Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida O apagar de outro mano Eu sei, nem sei, fui traído Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico, não peço Espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quanto me engana Eu sei, eu sei, que eu estou Me maltrata demais, reclama Quando chega atrasa se olha pro lado Problema vou ter, já não aguento mais Que drama, sou um pobre coitado Vivo apaixonado, o que posso fazer? Compro joia de rara beleza, de doutor da minha riqueza Qual que diz, tô na pobreza, não consigo agrada Dois empregos eu faço proeza, eu abuso da minha nobreza E o cachorro da dona Tereza, levo pra passear Põe na janta, na mesa, e para a sobremesa Doce de framboesa, esperando acertar Fugiu em vela acesa, é muita malvadeza Meu amor diz que tá de dieta e recuso O janta me maltrata, me maltrata demais Reclama, quando chega atrasa se olha pro lado Problema vou ter, já não aguento mais Que drama, sou um pobre coitado Vivo apaixonado, o que posso fazer? Me maltrata demais Reclama, quando chega atrasa se olha pro lado Problema vou ter, já não aguento mais Que drama, sou um pobre coitado Vivo apaixonado, o que posso fazer? E assim continua a dureza, torno duplo eu faço na empresa Não cochilo, não cito fraqueza, sempre sem vacila Todo dia encara a tristeza, bato firme eu não dou moleza Sigo em frente com toda certeza, hoje tem que rolar Um colar de turquesa, pra você minha alteza Tudo a grande a francesa, tudo luxo de um spa Mas pra minha surpresa, me falou com frieza Não me amole, me dói a cabeça e já vou me deitar Me maltrata, me maltrata demais Reclama, quando chega atrasa se olha pro lado Problema vou ter, já não aguento mais Que drama, sou um pobre coitado Vivo apaixonado, o que posso fazer? Me maltrata demais Reclama, quando chega atrasa se olha pro lado Problema vou ter, já não aguento mais Que drama, sou um pobre coitado Vivo apaixonado, o que posso fazer? É, essa história de maltratado tem que acabar Sou um pobre coitado, vivo apaixonado, o que posso fazer? Vivo apaixonado, o que posso fazer? Olha pra mim, me diga, por favor Que ninguém vai por um fim Que existe entre nós dois O nosso amor É o fogo da paixão É beleza, é verdura É desejo e sensação Pode estar errado, mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Olhando as estrelas no céu Mas não tem problema Mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Quem dera não fosse tão longe a Bahia Quem dera acorda no balanço do mar Tivesse o meu samba batida Tivesse o meu samba batida magia A ginga malícia do samba de lá Não fosse o meu samba batida Não fosse o meu samba batida Não fosse o dono da capitania Ruim da cabeça ou doente do pé Soubesse o valor que tem essa alegria Não abafaria o coro do pulmo do Zé Soubesse o gosto da folia Mandava em porta da Bahia Mandava em porta da Bahia O tempero do candomblé Soubesse o gosto da folia Mandava em porta da Bahia O tempero do candomblé Bate um tambor no continente Negro coração, negro coração América morena filha Da África nação, da África nação Bate um tambor no continente Negro coração, negro coração América morena filha Da África nação, da África nação Chega mais Samba Amir Simbora Quem dera não fosse tão longe a Bahia Quem dera acordar no balanço do mar Tivesse o meu samba batida magia A ginga malícia do samba de lá Não fosse o dono da capitania Ruim da cabeça ou doente do pé Soubesse o valor que tem essa alegria Não abafaria o coro do pulmo do Zé Soubesse o gosto da folia Mandava em porta da Bahia O tempero do candomblé O tempero do candomblé Soubesse o gosto da folia Mandava em porta da Bahia O tempero do candomblé Bate um tambor no continente Negro coração, negro coração Negro coração, negro coração América morena filha Da África nação, da África nação Bate um tambor no continente Negro coração, negro coração América morena filha África nação, África nação Maravilha, Lula Que honra Ó, é minha, essa não é minha Música Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava a você Estava ao telefone Eu me desesperava lutando Contra um ciclone O que vinha pra cima de mim Que machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Sem destino certo pelas ruas Eu andava Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo o que você não fez Ela faz nem me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar E outro rumo eu fui procurar Até que apareceu alguém Até que apareceu alguém E de repente quis me ouvir E tudo o que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Chuar, churrar Chuar, chuar Ouço o lamento da chuva lá fora Um pranco sentido é o mundo que chora Agora, esperando que a gente se possa entender, entender, e agora, aprendendo com a história corrijo defeitos, espalhando a bondade recebo o direito, de lutar pela vida um destino melhor. E preservar a herança que guardo comigo, cicatrizar as marcas do tempo sofrido, é hora de um novo começo, que o erro ficou para trás, só peço respeito, igualdade, ternura e paz. E preservar a herança que guardo comigo, cicatrizar as marcas do tempo sofrido, é hora de um novo começo, que o erro ficou para trás, só peço respeito, igualdade, ternura e paz. Chuá, chuá, ouço o lamento da chuva lá fora, num pranto sentido é o mundo que chora, esperando que a gente se possa entender, entender, e agora, aprendendo com a história corrigo defeitos, espalhando a bondade recebo o direito, de lutar pela vida um destino melhor. E preservar a herança que guardo comigo, cicatrizar as marcas do tempo sofrido, é hora de um novo começo, que o erro ficou para trás, só peço respeito, igualdade, ternura e paz. E preservar a herança que guardo comigo, cicatrizar as marcas do tempo sofrido, é hora de um novo começo, que o erro ficou para trás, só peço respeito, igualdade, ternura e paz. E aí, meu amigo Nuno Basto, felicidade de dividir essa canção contigo, Deus é muito bom. Obrigado eu, Sérgio Miriti, meu amigo poeta, meu cantor, e vamos fazer essa junta. Olha nosso samba aí! Tudo bem, se com você, tá tudo certo, ainda bem, se precisa, estou por perto. Tudo bem, se com você, tá tudo certo, ainda bem, se precisa, estou por perto. Tudo bem, se com você, tá tudo certo, ainda bem. A tempestade já passou E a vida nos ensina que ainda há tempo pra recomeçar E o que tiver de ser será Será que a gente aprendeu, será? Tomará Pois o que Deus uniu, ninguém separa A amizade é ouro, é joia rara Se a gente cultivar, o tempo vai passar E sempre há de ficar, tudo bem Tudo bem que o bem prevalece É melhor quando está tudo bem Se uma coisa contigo acontece Acontece comigo também Me perdoe se acaso eu errar Estou pronto pra te perdoar Tudo bem Se com você está tudo certo Ainda bem Se precisa Estou por perto Veja bem A tempestade já passou E a vida nos ensina que ainda há tempo pra recomeçar E o que tiver de ser será Será que a gente aprendeu, será? Tomará Tomará Pois o que Deus uniu, ninguém separa A amizade é ouro, é joia rara Se a gente cultivar, o tempo vai passar E sempre há de ficar Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem que o bem prevalece É melhor quando está tudo bem Se uma coisa contigo acontece Acontece comigo também Me perdoe se acaso eu errar Me perdoe se acaso eu errar Estou pronto pra te perdoar Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Se com você está tudo certo Ou ainda bem Se precisar estou por perto Tudo bem Tudo bem Se com você está tudo certo Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem É, embarca e navega malandro, não navega maneiro E quem pergunta quer resposta Será que a gente realmente faz a hora ou a hora faz a gente acontecer E todo tempo tem seu tempo e quando passa vem um novo tempo E não há nada como um dia após o outro dia E uma noite ali no meio E em meio a tudo isso a gente vai Cada segundo é um canto, é um conto, é um ponto final É um novo começo Pra todo mundo é o fundo, é o alto, é a ida, é a volta pro mesmo endereço Fugir pra quê? Se não dá tempo de correr, se não se tem pra onde ir Tem que ficar pra encarar, perder, ganhar, se divertir A gente vai, tudo fica aí E quem pergunta quer resposta Embarco e navega malandro, não navega mané Nem todo mundo é malandro Malandro é malandro, mas malandro também vira mané Eu já vi muito mané Malandro Tem barco que navega malandro, não navega mané Nem todo mundo é malandro Malandro é malandro, mas malandro também vira mané Eu já vi muito mané, malandro E quem pergunta quer resposta Será que a gente realmente faz a hora ou a hora faz a gente acontecer E todo tempo tem seu tempo e quando passa vem um novo tempo E não há nada como um dia após o outro dia e uma noite ali no meio E meio a tudo isso a gente vai Cada segundo é um canto, é um conto, é um ponto final, é um novo começo Pra todo mundo é o fundo, é o alto, é a ida, é a volta pro mesmo endereço Fugir pra quê? Se não dá tempo de correr, se não se tem pra onde ir Tem que ficar pra encarar, perder, ganhar, se divertir A gente vai, tudo fica aí E quem pergunta quer resposta Tem barco que navega malandro, não navega mané Nem todo mundo é malandro Malandro é malandro, mas malandro também vira mané Eu já vi muito mané, malandro Tem barco que navega malandro, não pode ser mané Melhor mesmo é ser malandro Malandro é malandro, mas malandro também vira mané Eu já vi muito mané, malandro Tem barco que navega malandro Não navega mané, nem todo mundo é malandro Malandro é malandro, mas malandro também vira mané Eu já vi muito mané, malandro Tem barco que navega malandro Não navega mané, nem todo mundo é malandro Malandro é malandro, mas malandro também vira mané Eu já vi muito mais, né? Malandro E quem pergunta quer resposta Será que a gente realmente faz a hora ou a hora faz a gente acontecer? Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai, pode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai, pode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Eu, pra me julgar um super-homem, que nada pode me atingir, que nada pode me abalar. Quem sou eu, sonhar com a superioridade, se o caminho e a verdade, só Deus sabe. Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou gritar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu. Quantos mistérios desvendar, quantas reportas pra achar, pra quem eu posso perguntar, quem sou eu. Quem sou eu, sonhar com a superioridade, Se o caminho e a verdade, só Deus sabe. Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu. Quantos mistérios desvendar, quantas reportas pra achar, pra quem eu posso perguntar, quem sou eu. Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu. Quantos mistérios desvendar, quantas reportas pra achar, quem sou eu.